vai mudar o jazz para conversar com esse apresentador que faz parte. Fiquei pensando, será que, será que a gente, as novas gerações conhecem esse talento da televisão brasileira que está com a gente? Boris Casói, seja bem-vindo a Rádio Gaúcha, obrigada mais uma vez, muito bom dia. Kelly, Davi, Túlio, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, grande prazer em falar na Rádio Gaúcha. Eu queria, queria contar uma coisa, a Rádio Gaúcha, a noite, pega muito bem São Paulo na onda média e eu, eu não tenho ouvido meus horários, mudaram muito, mas eu, eu ouvia muito Jaime Copsten no Gaúcha na madrugada, depois mudou de nome pra Brasil na madrugada. Então, eu sou um ouvinte, não, não sou, fui um ouvinte, há sido, não tenho sido por questões de horário, mas ela, a Gaúcha, na onda média, é muito potente aqui em São Paulo. Eu, eu, a Rádio Gaúcha me propicionou, inclusive, boas conversas com o saudoso Jaime Copsten. Que honra, né? Ter na audiência Boris Casói, grande nome do jornalismo brasileiro, que agora, Davi, Túlio, queridos ouvintes, está cursando veterinária. Isso foi a manchete de todos os portais, gerou essa, toda essa curiosidade. Davi Coimbra, que é um senhor cansado, quantos anos tu tá, Davi? É, tu sabe que, na verdade, o importante é que ele mata, não é a tua idade, tu não, tu não conta os anos, tu conta histórias, entendeu? Então, eu tenho muitas histórias pra contar. Davi não gosta de falar a idade. Boris, tem problema com a idade, tu tá te reinventando, conta pra gente que, que momento é esse que tu está conosco? Olha, ah, eu estudei direito, me formo, não me formei, ah, tranquei a matrícula no quinto ano, não voltei mais, não voltei mais, a vida me arrastou por outros caminhos, eu, ah, segui no rádio, no jornalismo, fui editor-chefe da Folha de São Paulo durante oito anos, e acabei despencando na televisão. Eu tô fechando o circuito, viu, Kelly? Eu fiz rádio, a imprensa escrita, televisão, e agora tô na internet. Ah, mas sempre me perseguiu o sonho, que eu achei que nunca realizaria, de fazer veterinária, por uma relação, ah, muito boa, que pelo menos do meu lado eu tenho com os animais. Eu, eu gosto muito de animais, todos. Ah, aqui em casa ninguém mata bicho nenhum, nem aranha, a gente, a gente espanta aranha, mas não mata. Ah, eu tenho um, eu tenho uma admiração pela natureza e ela se projeta nos animais. Então, ah, com a minha saída da rede TV, ah, eu quis realizar uma outra, um outro sonho profissional, eu já estava me preparando, já estava me equipando, que é fazer um jornal que eu faço de manhã na internet, que é o jornal do Boris, é retransmitido, ah, pela, por uma televisão em São Paulo, a TV Gazeta, ah, tem uma televisão na Flórida, a TV Flórida destinada a brasileiros, uma série, ela tá, tô com, aí, cento e cinquenta, cem mil inscritos, mais de cem mil inscritos, ah, e, enfim, mais de cento e cinquenta mil contando com o Facebook, tá crescendo, ah, nós vamos, vamos chegar perto de um ano, aí eu tô realizando esse desejo, eu tô fisicamente mais ou menos inteiro, não, tô brincando, tô inteiro, mentalmente, eu sempre, mentalmente não dá pra me estranhar, porque eu sempre tive os mesmos problemas, e, e, e vou, e vou tocando, vou tocando, e vou realizando esse desejo, eu já comecei as aulas, eu já tô na minha segunda semana de aulas, por enquanto, as aulas são à distância, por causa da pandemia, mas elas serão presenciais, e eu irei às aulas, por enquanto, existe uma certa curiosidade zoológica de professores e alunos em relação a mim. Eles já se manifestaram? Imagina, Boris! O que que eles perguntam? Já, já se manifestaram, toda hora, entendeu, Boris, entendeu, Boris, professores decoraram primeiro o meu nome, que é fácil, né? Eu tô voltando, tô voltando aos bancos escolares, ainda não conheço virtualmente as pessoas, e, e tô gostando do curso, tem algumas coisas que eu tô rememorando, e o curso noturno, é, o meu é o noturno, então, os professores sabem que muita gente já deixou os bancos escolares há muito tempo, por exemplo, química, química eu aprendi no ensino médio, o professor me perguntou há quanto tempo você não, não vê química, eu falei, é de 60 anos, aí foi uma risada geral, mais de 60 anos, que eu não, aí eu tô revendo essas coisas, é um grande prazer, viu, é um grande prazer, tô fazendo o meu jornal de manhã, tenho a grande parte da manhã, as tardes e as noites livres, tô ocupando com isso, tô ocupando com o sonho, olha, quando terminar, eu vou estar com 85 anos, aí nós vamos conversar, porque eu vou clinicar ainda, eu vou clinicar. Bóris, deixa eu voltar um pouquinho pra época da faculdade, quando, quando foste um pioneiro, né, na apresentação da opinião junto à notícia como âncora, isso não existia no Brasil, e trouxeste, através das tuas opiniões, logo depois da notícia, dos teus bordões, né, isso é uma vergonha, e eu me lembro que a gente discutia muito isso na faculdade, bom, hoje o que a gente vê, e aqui eu vou botar um pouquinho de opinião, é uma vulgarização da opinião, democratização barra vulgarização, então como pioneiro na opinião televisiva, na opinião do âncora no Brasil, eu queria um pouquinho da tua opinião sobre esse processo hoje, qual é a tua visão sobre a opinião, o uso da opinião na sociedade brasileira e no debate público nacional? Olha, deu uma vulgarizada porque se ampliou muito, é como o ensino brasileiro, quando o ensino era elitista, sei lá, nos anos 50, havia pouquíssimas pessoas, agora essa coisa se ampliou o número de emissoras de rádio, televisão, jornais, nem tanto, houve uma ampliação muito grande e telefone, internet, trouxeram uma interação muito grande, então muita coisa é tolerada e muita coisa está vulgarizada, mas ainda há comentaristas pessoas de bom nível, há pessoas de muito bom nível, a televisão tem se esmerado todas, todas, em buscar pessoas de alto nível que não são do meio, eu continuo achando que jornalista tem mais que ilumetragem com professores, essa é uma discussão permanente minha nas redações, a professora é para ensinar e jornalista tem vocação e experiência para contar o que está acontecendo, eu me lembro que na outra, na guerra do Iraque, nós trouxemos na bande vários professores, ah, vamos trazer os professores, eles não conseguiam acertar nenhuma previsão, tanto que quando nós resolvemos fazer uma recapitulação das opiniões, as pessoas acharam que era uma sacanagem com os professores, então não podia, não podia porque eles tinham errado e a maioria dos jornalistas que acompanha os fatos internacionais, não tinha errado, cada macaco em seu galho, cada macaco em seu galho, ah, eu acho que eu trouxe essa contribuição, continuo opinando, tem gente que não gosta da opinião, muda de emissora, muda de canal, ah, ah, agora, como ampliou dessa maneira, repito, tinha que, tinha que baixar o nível e baixou mesmo, como o nível da internet tem coisas de arrepiar os cabelos, de levantar morto de caixão, né? Eu ia te perguntar isso, porque tu estás experimentando isso também agora, né, Boris? Eu, Túlio, a gente meio que já tá assim, né? Tá tudo bem, coitada, a minha mãe lê as coisas, eu fico, mãe, não lê, porque vai ficar chateada, mas enfim, digamos que a agressividade dos comentários e da forma como as pessoas se dirigem umas às outras, não é a mais educada, né, Boris? É, olha, eu atribuo isso a uma covardia que é se esconder, né, atrás do anonimato, isso é fatal, vai acabar, é, cada vez mais, o anonimato é proibido pela Constituição, isso vai acabar, é, vai, a tecnologia tá se aprimorando, vai ser mais fácil identificar essas pessoas e se você tiver uma legislação forte que realmente combata esse tipo de manifestação, que eu divido basicamente dois, que é o xingamento e a notícia falsa, né, tais fake news, eu acho que a gente consegue de alguma maneira controlar, sempre vai ter o maluco, como tem o maluco que liga pra uma estação de rádio e diz palavrão, mas a, 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 eu acho que ainda, eu, como a internet é uma novidade ainda em termos de comunicação, eu imagino que vai haver um ajuste, existe já uma reação da sociedade, até, com inquérito, até meio, 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 uma ventania, esse inquérito, tem contestações sobre a correção constitucional e tal, mas é uma reação a esse tipo de utilização indevida da liberdade, a liberdade tem limites, né, deve-se limitar aos parâmetros da civilização e dos direitos das outras pessoas, liberdade não é bagunça, então eu tenho uma frase que é uma velha frase, liberdade com responsabilidade, isso que a internet precisa, e responsabilidade mesmo, não essa coisa, ah, foi condenado a distribuir uma cesta básica, negativo, eu sou pela, pela privação de liberdade, vulgo prisão mesmo, vulgo prisão, porque você destrói uma vida, você com uma calúnia, uma injúria e uma difamação, você destrói uma vida profissional, você faz uma denúncia falsa, então, eu, eu acho que, para controlar isso, não tem jeito, é, 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 é castigo mesmo, viu, é, não é esse negócio, ah, vou recuperar, tal, reeducando, eu acho que isso, nesse momento, nessa questão, é uma questão que a gente tem que colocar nos eixos, as pessoas precisam aprender a se comportar, ou por sua consciência, ou na marra, desse jeito, um pouco, usando a força do Estado. Boris, obrigada, muito, muito obrigada pela sua participação, obrigada por contribuir com o debate, fica à vontade, por favor. Kelly, muito, eu tô pensando que nós vamos ficar, pelo menos, umas duas horas, tá muito gostoso. Ai, Boris, é meu sonho, a gente brinca aqui, queria ficar tempo, 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 quando eu, quando eu, eu, eu vou ter, vou, eu vou comprar um cachorro só para levar para o veterinário Boris daqui a pouco. E da próxima vez, a gente traz o pato do Jaime Copsten, né, lembra, Boris, o pato do Jaime Copsten, já que tu és, já que tu és veterinário, pode dar uma ajuda para o nosso pato aí, que anda, deve estar guardado, é uma gaveta aí. Eu, eu vou colocar duas coisas, a veterinária vai me ensinar a conhecer melhor o ser humano, e eu também vou me colocar à disposição dos amigos, dos colegas que quiserem experimentar um veterinário no tratamento humano, eu já estou à disposição. Grande mercado! Obrigada, meu querido, um beijo, sucesso, sucesso sempre, obrigada pela generosidade. Kelly, Davi, Túlio, muito obrigado, grande prazer, eu tô sempre à disposição, ouvinte da Rádio Gaúcha, continuo fiel a essa grande emissora, uma emissora, olha, eu, eu gosto muito de rádio, vocês são o padrão do rádio brasileiro, a Rádio Gaúcha é o grande padrão do bom rádio brasileiro, não tô elogiando à toa, não, não tô, é o grande padrão, grandes locutores, grandes apresentadores, noticiário de primeira categoria, grandes programas, parabéns, eu tive imenso prazer em estar com vocês, muito obrigado. Boris Casói, senhoras e senhores, não tem mais nada pra dizer, nós vamos embora, Davi, beijo, Túlio, tchau! Beijos, beijos! Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar, o programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.